O Banco de Sangue de Caxias do Sul e o Hospital Beneficente São Carlos coletaram 100 bolsas de sangue nesta quarta-feira em Farroupilha. Uma ação organizada entre as instituições promoveu a coleta nas dependências do Hospital da Cidade. Toda a capacidade máxima para a coleta do Banco de Sangue foi preenchida por doadores de Farroupilha. Os cidadãos foram recepcionados no auditório do hospital para a coleta do sangue. O Banco de Sangue de Caxias do Sul atende a diversos hospitais da região serrana, inclusive o Hospital de Farroupilha. O hematologista do Banco de Sangue e do Hospital Beneficente São Carlos, doutor Thiago D'Autoé, agradeceu a comunidade farroupilhense que atendeu ao chamado para a doação de sangue. Com certeza, a gente já tem bastante tempo que o Banco de Sangue tem uma parceria com o Hospital São Carlos. A gente tem essa ação de coletar sangue aqui fora dos domínios, digamos assim, do Banco de Sangue, junto com o Hospital São Carlos, a gente é sempre super bem recebido e a gente consegue montar uma estrutura que atende o doador bem, que todo mundo se sente bem atendido. A gente atende com hora marcada, ninguém vem para cá ficar horas na fila e a gente consegue mobilizar a população aqui para vir doar sangue, que é uma ação super importante, importante para os pacientes, pessoa que se doa se sente bem, importante para o hospital, a gente consegue garantir o estoque e atendimento de todo mundo que precisa de sangue aqui em Farroupilha. Quantas bolsas foram arrecadadas, quantos doadores nesta quarta-feira? Num dia normal que a gente consegue vir para cá no dia de semana com agendamento, a gente consegue coletar em torno de 100 bolsas, que para um dia de trabalho é uma coleta muito expressiva para o nosso estoque, muito interessante esse número. E bom que a comunidade também atendeu o chamamento, ou seja, é ajuda, é amor ao próximo. A comunidade Farroupilha sempre nos atende, o chamamento aqui sempre é bem recebido pela comunidade, a gente sempre consegue agendar praticamente o máximo de bolsas que a gente consegue coletar, sempre com facilidade, muitas vezes fica a gente na fila que a gente eventualmente não consegue atender um dia ou outro, a gente estende um pouquinho o horário, mas isso aqui é a regra, aqui em Farroupilha o pessoal sempre atende. Doutor, sempre colocando a informação, muitas pessoas têm dúvidas, posso, não posso doar sangue? Quem pode doar sangue? A maioria das pessoas pode, né? A maioria das pessoas pode, né, tem que ter mais do que 16 anos, tem uma saúde boa, tem alguns medicamentos, algumas doenças que impedem, mas o mais comum assim, né, procedimentos cirúrgicos grande um ano, procedimentos invasivos de menor porte seis meses, sei lá, com endoscopia, por exemplo, tatuagem que é uma coisa muito comum hoje, realmente por conta legal, por uma questão legal, impede um ano. Se não tiver nenhuma doença crônica, em geral a maioria das pessoas pode doar. Só entrar em contato com o Banco de Sangue que a gente troca um WhatsApp e tira alguma dúvida que precisar. E a demanda, a busca por sangue é sempre muito grande, né? O Banco de Sangue sempre trabalha com o estoque praticamente no limite. Infelizmente, a gente sempre trabalha no limite, né? A gente tem uma questão cultural, eventualmente, no Brasil, né? Um percentual pequeno da nossa população costuma doar sangue em relação a outros países e realmente a gente tem uma demanda grande, então o estoque está sempre ali com a corda no pescoço. Por isso que a gente faz esse tipo de ação aqui. Pra gente concluir, então, doar sangue não dói, doar sangue é saudável também e salva vidas. Com certeza, doar sangue... Não, só a picadinha, né? Também não... A picadinha não dói muito, não traz nenhum malefício pro doador, inclusive a triagem, né? É pra identificar pessoas que a gente sabe que não vão ter nenhum efeito colateral importante, a gente vê os sinais vitais, vê a hemoglobina pra ver se tem anemia ou não e tal. Então a pessoa que está classificada pra doar, ela não vai ter nenhum efeito colateral grave e certamente salva vidas. A coleta de sangue no Hospital Beneficente São Carlos durante a quarta-feira ocorreu entre as 8 horas e as 16 horas e 30 minutos. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamatti. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL